A Lupo tem uma loja aqui no Shopping D com sistema de autosserviço. Você entra, pega a sua cestinha, vai encontrar todos os produtos nas prateleiras com os preços. Mas se você tiver alguma dúvida, pode consultar as orientadoras, como é o caso da UJ. E UJ, preço de promoção nessas meias aqui, femininas, por quanto? R$ 1,50. R$ 1,50. Tem nessas opções de cores, algodão ou mista. Você pode aproveitar, viu? E tem outros produtos também com preço excelente. Qual é o número da loja? R$ 2.067. E o telefone? R$ 880603. Fica no segundo piso aqui no Shopping D. Lupo!